do regimento interno da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura a presidência nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição a reunião está suspensa por alguns minutos de preço do posto regimental os dois projetos o projeto 1496-2023 e 1497-2023 cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos